E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biraté Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de segurança da informação. E aqui a gente vai fazer agora a instalação de algumas ferramentas para a gente criar o nosso laboratório de segurança. Bora para a aula? Pessoal, então eu estou aqui já com a máquina Windows rodando, e a proposta de hoje é fazer a instalação da máquina Windows, VirtualBox no Windows, e também mostrar como que a gente faz isso no Linux. Primeira coisa, a gente precisa acessar lá o site do VirtualBox, que é o virtualbox.org, na seção Downloads, e aí baixar o VirtualBox para o Windows. Nesse caso aqui ele vai começar a baixar, mas eu já tenho. E aproveitando, também baixem aqui a versão do Stential Pack, depois eu vou explicar para que essa aplicação aqui vai ser importante. Beleza? Então baixem aí a versão Windows do VirtualBox, e baixem também aqui a versão do Stential Pack para VirtualBox. Eu já tenho, então, os dois baixados aqui, a minha pasta Downloads. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o VirtualBox. Lembrando que, assim como a maioria dos softwares, a instalação do VirtualBox é um next, next, finish. Lembrando que, nas versões atuais, o Windows sempre vai te orientar para pegar um software da Store dele, mas a gente sabe que não tem aí o VirtualBox. Por isso, ele vai te dar essa mensagem, você clica no instalar assim mesmo, que a gente sabe que não tem lá dentro. E aí o processo de instalação vai ser iniciado. Preparando, então, aí a instalação. Toda a instalação de VirtualBox, ela demanda alguns drivers específicos para o Windows. Então ele vai trazer algumas informações aqui para a gente. Mas, como a ideia tem um processo simples, eu não vou mexer em nada e vou só fazer o esquema do next, next, finish. Então ele vai fazer todas as associações, criar os atalhos do jeito aí que for o básico da instalação. Beleza? Vai demorar um tempinho aí para ele verificar tudo o que ele precisa e distribuir os arquivos dentro do sistema Windows aí para gerar essa instalação da maneira correta. Ele vai pedir aqui uma autorização para entrar como administrador, para poder instalar e fazer aí a distribuição dos arquivos em pastas que tem um nível restrito de acesso. E vai copiar os arquivos, fazer as associações de arquivos, criar os seus atalhos e fazer uma configuração básica. Lembrando que para o Windows ele vai gerar aí as placas de rede, que são as placas de rede virtuais, para que a gente possa manusear elas diretamente na gestão de redes. É uma coisa que trabalha diferente no Linux, o Linux não trabalha dessa forma, mas são pequenas diferenças aí que na prática não vão dar aí nenhuma dificuldade independente do sistema que vocês estejam utilizando. O processo aí está já finalizando. Eu vou fechando aqui as outras coisas. Lembrando que eu estou rodando aqui em uma máquina virtual, tá pessoal? Então, por isso que talvez ele não tenha aí um desempenho tão bom. Bom, eu só consegui fazer o Windows ter um desempenho mais considerável aqui utilizando 3 GB de RAM. Então, precisei aí esforçar um pouquinho mais aí o que eu tenho de memória, mas ele vai fazer o processo de instalação aí tranquilamente. Para quem roda ele inativo, não roda ele em máquina virtual, o processo vai ser até mais simples e mais rápido. Então, aqui ele já finalizou, ele vai estar perguntando se você quer já startar. Aí a gente dá um finish e ele já vai startar aqui o nosso VirtualBox. Lembrando que é importante que a gente vai fazer uma segunda instalação agora, que é uma configuração básica que a gente precisa. Aqui em preferências, ele vai trazer uma configuração na parte de extensões. Ele vai perguntar aqui se você quer, ou vai ter aqui a opção de você adicionar uma extensão. Eu vou clicar aqui no maisinho do adicionar. E aqui, pode ver que agora o meu Extension Pack já tem um ícone. Então, ele já foi associado ao VirtualBox. Qual que é a ideia? O Extension Pack vai oferecer uma série de ferramentas novas para que você possa manipular USB, para que você possa ter acesso a webcams e outros dispositivos da sua máquina física dentro da sua máquina virtual. Então, eu vou instalar. Vou aceitar aqui o termo. Ele pede mais uma vez autorização como administrador. E vai fazer a instalação disso, fornecendo um acesso a outras configurações de hardware, né? Acessar partes físicas do seu computador. Beleza? Está feito aqui. Eu posso, depois de instalar a máquina virtual, também configurar o adicional de convidados. Mas isso a gente vai fazer lá dentro, quando ele estiver instalando as outras máquinas dentro do próprio VirtualBox. Beleza? Então, o processo de instalação básico é esse para o Windows, ok? Se a gente estiver aqui utilizando o Linux, Eu estou usando o Mint, eu venho aqui em Gerenciador de Aplicativos. No meu Gerenciador de Aplicativos, eu vou digitar VirtualBox. E a ideia é que a gente solicite esse aqui, tá? O meu já está instalado aqui, mas o processo, caso ele não tivesse, Seria um botão instalar, se você clica, coloca a senha e aguarda. Só isso, ele vai fazer todo o processo específico aí de configuração. Então, baixem aí o VirtualBox Base, que vocês podem clicar aqui diretamente. Lembrando que, depois dessa instalação, Se vocês forem lá no site do VirtualBox, Vocês podem baixar o mesmo ou utilizar o mesmo Extension Pack. Então, se você estiver tanto no Windows quanto no Linux, Vocês podem baixar o mesmo Extension Pack. E aqui está a descrição de todo o recurso que ele vai oferecer a mais para vocês Dentro das máquinas virtuais. Como a minha já está toda configurada, já está tudo funcionando aí, Vou até mostrar aqui para vocês. No meu VirtualBox aqui, Preferências, Extensões, a minha extensão, ela já está aqui. Eu tenho uma outra extensão, mas mais para frente a gente pode falar sobre isso. Nesse momento, eu estou rodando a máquina Windows, Que foi onde eu rodei a instalação do VirtualBox para Windows. Beleza? Então, feito aqui a instalação do VirtualBox para Windows e também explicado como que a gente faz para instalar no Linux Mint o VirtualBox diretamente dos repositórios. Você pode também baixar a versão Linux daqui. Então, se você for aqui em Distribuições Linux, escolhe aqui a tua versão, no caso aqui versão Ubuntu, por exemplo. E aí, ele já vai vir um Debi. Se vocês tiverem alguma dúvida no como instalar isso para Linux, deixem aí nos comentários que eu posso tirar essas dúvidas para vocês. Ou mandem para mim no Instagram as mensagens para que eu possa sanar algumas dúvidas. Caso sejam dúvidas muito extensas, muito grandes, eu posso gravar um outro vídeo para vocês. Beleza? Pessoal, então, essa aula é bem rapidinha. Foi só para dar uma esquentada aí mesmo. Para mostrar para vocês de onde baixar o VirtualBox. O porquê que a gente baixa o Extensão Pack. E fazer a instalação no Windows. No Linux, ele acaba sendo um pouco mais prático de fazer aí, por conta dele estar dentro dos repositórios. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. E espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.